Verão Arte TV é diretamente da Jaci Barata E nesse momento aqui nosso da reportagem no palco Tiaguinho Vocês que estão acompanhando a gente pelo Brasil, pelo mundo, em especial pelo Avapá Verão Arte TV e vamos acompanhar Agradecendo a Domestilar, sempre no coração da gente Supermercados Santa Lúcia, presente no nosso jeito de viver E a Casa do Carimbo, a número 1, a melhor, a mais completa É a Casa do Carimbo, entendeu? E você pode ligar também pelo WhatsApp a Casa dos Carimbos É o 9912-0536, Casa dos Carimbos Prefeitura de Macapá, um novo tempo, uma nova era Melhor, uma cidade mais linda, bonita para todos E Peine Hortifruti, qualidade em frutas, verduras e legumes Melhor qualidade e menor preço Peine Hortifruti, ali na Ildemar Maia Em frente à feira da Gali Beach, no Buritizal Mencione de que lugar do mundo você está vendo O Arte TV Aqui pelo Youtube, Facebook, Instagram O melhor da nossa cultura e do nosso eculturismo Vamos acompanhar Tiaguinho, no Verão Arte TV Na Praça de Acibarata Isso é Macapá Verão Acompanhamos Só para mostrar que tem muita gente, olha Um grande público no Tiaguinho No Macapá Verão Aí no palco, o momento Tiaguinho Acompanhando pelo Verão Arte TV Esses melhores momentos Agradecendo a Prefeitura de Macapá Um novo tempo, uma nova era Prefeitura Municipal de Macapá Verão Arte TV Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei Saudade de mim Mas não me sofre Olha como tem muita gente Aproximadamente Aproximadamente ou mais 30 mil pessoas Aqui na Praça A Cibarata Muito bem Verão Arte TV Tiaguinho É Mencionário que ia começar cedo E cedo realmente foi Começou a programação Às 17 horas Tiaguinho, no Verão Arte TV É a primeira frase Percebida E a segunda de Macapá De um braço aberto Vem, eu tenho abraço É Sem ser assim E pensando bem Nunca existirão Só o terceiro A gente vai me acompanhar Pra terminar Oi Não era só comigo Que você venha É tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo não tem de ir em vão É difícil ter que arremar E meu coração não me deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida Tiaguinho no Verão Arte TV Macapá Verão E talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado tão crescido tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu ir te achar Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir te achar Tudo melhor no final Melhor assim você Nas viagens que faço Por essas paixões Quer economizar? Vem do Santa Lúcia que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer No Santa Lúcia tem variedade Com o porto, preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera, eu tenho um bicho que não é brincadeira Em matéria de facilidade e conforto ao comprar Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá Pode espalhar É domeste lá Tudo que eu preciso tá num só lugar Dormeste lá O que precisar A gente tem Dormeste lá É amor de verdade A gente tem também O que cabe no seu coração Felicidade Ter amizade Que a gente tem Dormeste lá Vai realizar o seu sonho também Ei, o número 1 em comprar sucatas em Macapá É o sucatão do preto, hein? Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender churrasqueiras, hein? Sucatão do preto E o Demar Maio 10,40 Em frente ao mercantil Compre bem No Muca Sucatão do preto Vem! Aproveite o tempo vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9,9143,8942 e 9,9101,5005 Ligue e faça o seu orçamento E entregamos na sua casa A pontuada construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontoada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Ei, tudo de bom pra você Em frutas, verduras, legumes Direto do Pomar Pra você, pra sua mesa Seu comércio Tem no Penha Hortifruti, hein? É o mais completo de Macapá Mais qualidade e menor preço pra você No atacado e no avarejo Ah, quase me esqueci É delivery também Penha Hortifruti De domingo a domingo Aberto pra você E nos domingos Aberto até uma da tarde E pra facilitar Aceita cartões e Pix Na hora que você for comprar Frutas, verduras e legumes Passa no Penha No Penha Hortifruti, hein? Atacado, avarejo, é delivery E aberto todos os dias Passe lá É bom de comprar Vá no Ducas Veículos E compre o carro dos seus sonhos A hora é agora Não perca essa grande oportunidade, hein? Ducas Veículos tem veículos novos e seminovos Financiado até 60 vezes Ou então nos cartões Até 21 vezes Ah, também aceita o seu FGTS Tá certo? Aceitando também o seu veículo Na troca com parte do pagamento Então vai lá Não perca tempo Não perca dinheiro A hora é agora De você ter o carro dos seus sonhos E sair por aí Curtindo o melhor da vida Aliás, ele vive com o Pedro Américo Laguinho Ei, energia solar No Amapá e no Pará É com a Infor Solar, hein? Há mais de oito anos no mercado Com profissionais capacitados Profissionais técnicos E além de tudo Faz sim Orçamento pra você Sem compromisso No Amapá E no Pará Pra você ter na sua casa Pra você ter no seu comércio Energia solar E parar de pagar aquela conta Que chega todos os meses, não é verdade? Vai lá Infor Solar 9155 7608 Nosso amigo Darlan Tiaguinha tinha de 5 Há oito anos Que não vinha a Amapá Mas segundo ele mesmo comentou O grande público Ao qual foi até mais do que ele esperava encontrar E olha que a praça é grande Essa, a Praça de Assifarata É aproximadamente uns 3 quilômetros de praça Agradecemos aos supermercados Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Também agradecemos a Casa do Carimbo Tudo que você precisar Com qualidade Com preço Tudo Veja, Casa do Carimbo tem Ali na Hildemar Maia Esquina com a Dior de Silva No trem Você pode também fazer os pedidos Pelo WhatsApp Olha aí Casa dos Carimbos A Casa dos Carimbos Com a gente no Verão Arte TV E no momento Tiaguinho Se apresentando A você que está nos assistindo Aí pela internet Inscreva-se Aí a Praça de Assifarata O que é isso? Estrela O que é isso? O que tu quer? Tem muito pra te dar Só não vai me sussuprar Pois sou livre na rua Público realmente lotado Para o Verão Arte TV Tiaguinho Na Praça de Assifarata Muita gente Muita gente Gente vindas De vários lugares Muito do estado do Amapá Um show realmente muito bom E recorde de público Aproximadamente ou mais Acho que mais 20 mil pessoas Presentes aqui na área Mais 20 mil pessoas É Muita gente A bebidinha aqui embaixo Muita gente Olha Curtindo Aproveitando A Assifarata Que é imensa 3 quilômetros de praça E o que notamos Está lotadíssima Lotadíssima Né? Né? Ainda tem muito Ainda pela frente Do que vem Para o Verão Arte TV Que vocês vão Acompanhar Né? Mas muito bom Muito bom Obrigado aos supermercados Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Obrigado também Domestilar Sempre no coração Da gente E nesse grande público Que aqui fazem A presença Né? Para um público Realmente recorde Um público realmente Grande público Olha O pessoal que está aqui Olha O pessoal que está aqui Curtindo É muita gente É muita gente Muita gente Mencione aí De que lugar Você está vendo O Arte TV Aí no YouTube Facebook Instagram Arte TV Verão Arte TV Direto da praça Jaci Barata Começou por volta Das 5 da tarde Das 17 horas Mas o público Mas o público realmente Muito bom Olha a Lua Olha o moral da Lua Público realmente Muito bom Muito satisfatório Verão 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 Arte TV Macapá Verão Diaguinho Só para mostrar que tem muita gente Olha a galera Muita gente Muita gente mesmo Um grande público Que aqui Fazem presente Olha o drone Mais aqui Lua cheia Lua cheia E um grande público Que se faz presente De aproximadamente Mais 30 mil Ou mais Aqui na maior praça Do estado do Amapá A Jaci Barata Aproximadamente 3 quilômetros De praça É Na orla de Macapá Jaci Barata Esse é o Verão Arte TV Com Tiaguinho No Macapá Verão Para quem não se inscreveu Escrevam-se Compartilhe E ative o sininho Mais um campeão De audiência Arte TV Tiaguinho foi o único Que até agora Anotou A maior praça Do estado do Amapá A Jaci Barata 3 quilômetros Vamos estar no Festival do Camarão Feste Sul Festival do Cupuaçu Da Serra do Navio Carnaguari De Ferreira Gomes Expofeira Festival do Pirarucu de Cudias Festival do Abacaxi Do Porto Grande Internet Meu Tá em tudo quanto é lugar Youtube Facebook Instagram Isto é Arte TV Tiaguinho A todas as mulheres Presentes Mulheres Se liga na letra Essa é pra você Essa é pra você Que vem com a camiseta Também Ela é Toda decidida Quando quer Diferente de toda mulher Ela é Ela é Toda empoderada Dona da balada Gasta a grana dela Como quer Ela é Ela é Se deixar com ela Vai dar ponte a ela Foi aí Eu vi que o fim Nunca mais saí Me entreguei E agora eu tô aqui Completamente apaixonado Vai me ver sempre do seu lado Me acompanha A sua velocidade Me acostuma A beber no seu mundo Obrigado A lua de me chamar Nas viagens que passou Carne de boi com qualidade E bom preço É no frigo barbalho Sim Qualidade e preço É o nosso diferencial Frigo barbalho Carnes pra cozidão Churrasco Assado de panela Bife Carne de sol E muito mais Vem que tem Tudo que é bom Aberto de domingo a domingo A partir das sete da manhã É Aceitando cartões E pix Leopoldo Machado 3536 Berol Rua Mato Grosso Cuperambuco No Pacoval Frigo barbalho 98135 6577 Qualidade E bom preço É aqui O menor preço Da cidade Você encontra aqui Minibox Magnata E magnata Da farinha Gêneros alimentícios Bebidas Refrigerante Água mineral Material escolar Utensílios do lar Rações pra animais Bombonieri Descartáveis Isso Aceitando cartões E pix Com você De domingo a domingo Rua Rio Tefé 312 352 Igarapé das Mulheres 91645593 Minha cidade é tão A camisa 10 Da moda É a estilo esporte A que tem a camisa Do time Do seu coração A sua família Todinha Na torcida Moda esportiva Além de moda Tradicional Calçadins Bermudas Shorts Blusas Moda íntima E um super Paredão De 20 Qualquer peça A 20 reais No atacado E no avarejo Estilo esporte Dos cartões Até 6x sem juros Avenida Cândido Mendes Com Guaracim Nunes Centro Estilo esporte 9125 9125 4892 E o melhor lugar Para almoçar Em Macapá É o tempero De casa Eu descobri Sem querer E só almoço Lá Desde 2020 Em irresistível Tem assado De panela Costela guisada Frango de forno Peixe frito Filé de dourada Bife acebolado E pratos A partir de 12 reais Muito bom Delivery de segunda A sábado Aceita cartões E pix Tá certo Fica ali na rua José Serafim 134 Ao lado do varejão Do japonês No Laguinho Telefone É o 981 23 7168 Muito bom É o restaurante Tempero de casa Então de parabéns O frigo Santa Paz É delivery E tem o melhor Da carne Para churrasco Cozidão Assado de panela Tudo mais Ligou Chegou É delivery 981 1723 83 Bovinos Suíno Frangos Kit carne Linha completa De carne temperada E o charque 39 reais O quilo Linguiça artesanal 20 reais O quilo Frigo Santa Paz Na Rio Grande do Norte 1232 Pacoval Para facilitar Aceita cartões E pix E aberto De domingo A domingo Vem que tem Olha o comercial São Francisco O preferido Da dona de casa Generoso alimentício Descartáveis Bebidas Refrigerante Gelo Gelo Tudo Além de Materiais De construção Brinquedos Presentes Sandálias E gênio do lar Frutas Verduras Legumes Tudo para você aproveitar Aceitando cartões E pix Comercial São Francisco Palavras Rua 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 Ceará 1096 Esquina Com Leopoldo Machado Pacoval 9105 2845 Aberto todos os dias Fácil de chegar Melhor de comprar E de tudo tem Um só lugar Comercial São Francisco Completa Do básico Ao extraordinário É a ponto Das festas Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas Personalizada Caixas de luxos Embalagens Para presentes Fantasias Acessórios Em geral De tudo tem Para a sua festa E seus sonhos Ficar impecável É a ponto Das festas Na Antônio Coelho De Carvalho 251 Centro 981 21 7374 Pensou em construir E tá cansado De correr atrás De preço? Então não perca Mais tempo E venha para Aço Corte Dobra do Amapá E para Ferros Agora ficou Muito mais rápido Construir Temos os melhores preços Com ótimo atendimento E o melhor Rapidez E agilidade na entrega Com profissionais Altamente capacitados Confeccionamos Com sertina Laje Alamprado Colunas Vigas Sapatas Prontas de acordo Com o seu projeto Sem desperdício De material E economia Da mão de obra Agora chegou Mais uma novidade Nossa máquina De confeccionar Malha Pop Venha e faça um orçamento Sem compromisso Estamos em três endereços Adenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José 265 Próximo Posto de combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias Rua São Paulo 340 Pacoval Aberto todos os dias Comercial Lima Qualidade Menor preço Ferragens São Sebastião Desde 1998 Vendendo barato Todos os dias E ainda tem a conversa De pé de ouvido Condanado do Tião É Avenida 1º de Maio 1110 Entre Manel Dox Hamilton Silva Vem Ei Vamos arborizar gente É tempo de arborizar De construir pontos de sombra E de reflorestar Tá Vamos fazer isso Não é difícil Não é impossível Entendeu É trabalhar Porque a natureza É a nossa mãe Tá certo Olha o que tem de tempestades Furacões O que aconteceu lá naquele estado Do Rio Grande do Sul Pois é São mudanças climáticas E a gente tem que cuidar Zelar E preservar A mãe natureza Um dos itens Entendeu Prefeituras Governo do estado Governo federal É Arborizar As cidades Construir Pontos de sombra Reflorestar Reflorestar E combater O aquecimento global Dessa forma também As poluições Derrubadas de madeiras Queimadas Enfim Tá certo Eu tô diretamente Da rampa do açaí Em Macapá Que vibe incrível Macapá Vocês não tem noção Da alegria Que ia poder pisar aqui Depois de sete anos Nessa cidade Muito obrigado Por cada um de vocês Caso vira até aqui Só pra ouvir Esse brentinho É muita gente É muita gente Muito obrigado De ter feito Obrigado A todas as pessoas Seu time Também Quero convite Que honra poder estar aqui No Macapá Verão Vocês estão felizes Meu povo Ó Que hoje seja um dia de sorte Na sua vida Tá Muita sorte Pra todo mundo Não só hoje Mas todo o tempo Da tua vida Quem gostou dessa música nova Levanta as duas mãos Bate na palma da mão Bate na palma da mão Tá filmando? Nós estamos em Macapá No Macapá Prestar o clima aqui A nossa vibe Meu Deus do céu Agora é noite Agora é noite Só Agora é noite Eu vou querer de novo De novo De novo Eu vou querer de novo Olha, muita gente O grande público O grande público aqui Marcando presença aí Muito bom, muito bom Tiaguinho No Verão Arte TV Na Praça de Acibarata A praça que ficou Para os espetáculos Para os eventos Muito bom Tiaguinho Os shows de grande porte Grande número Nacionais O melhor O Tiaguinho Muito bom Verão Arte TV Ainda tem muito Ainda pela frente Amigos da Temos o Festival do Camarão E outro mais Vai levar mais uma Ainda tem muito Ainda tem muito Ainda tem muito Ainda tem muito Na beira da praia Se não tiver você Se não tiver você Se não tiver você Vai levar mais uma Levanta as duas mãos Você que tá nozando Nesse show Meu Deus do céu A nossa fundão Que coisa maravilhosa Balança Balança E aí o que dizer do show aí Tiaguinho Só o Pelé meu patrão Showzaço E o Tiaguinho Maravigold Mormão Tiaguinho Opa Qual o seu nome O nome Edna Vidal O teu nome O teu nome É o Zé Gato Muito bom Pois é Tiaguinho Grande público Olha a galera aqui Curtindo Tiaguinho Muito bom Tiaguinho Os momentos finais Aqui no verão Arte TV Diretamente da praça Jacim Barata Macapá Verão Vou nadar e morrer A terra da praia Se não tiver você Se não tiver você O meu coração chora Chora, chora, chora A falta de você O meu coração chora Chora, chora, chora A falta de você Que alegria Fazer parte dessa festa Vocês estão muito felizes? Eu nem sei descrever O tamanho da minha alegria Em estar aqui no Macapá Na boca da noite Tiaguinho No verão Arte TV Direto da praça Jacim Barata Domestilá Supermercado Supermercado Santa Lúcia Prefeitura de Macapá A Casa dos Carimbos Pontuada a construção Penha Urte Frute Frigo Barbário Comercial Lima Top Turismo Posto gol Isto é Verão Arte TV Tiaguinho E o Rogerinho E o Rogerinho Na voa O que é o dia Aça do nosso pé Eu vou ficar ali Pra mais uma intenção Até os inimigos do fim Até os inimigos do fim Não tem jeito Eu sou assim Eu sou uma rapaziada Samba, samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba, samba Eu sou um desejo 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 Samba, samba, samba Tô, tô, tô com saúde Tô pra fazer Vocês sabem cantar todas as músicas, é isso? Caraca, moleque Que dia que é isso? Tô no pacote, filho Tô pra relaxar A grima gelada só pra revesticar Caraca, moleque Que dia que é isso? Tô no pacote, filho Tô pra relaxar A grima gelada só pra revesticar É, vamos dar um tempo E aí, não dá pra fazer Eu sou o menino Eu sou o menino Hoje eu tô naquele pique de moleque Quem tá no pique, bate na mão da mão Bora, bora Que você sozinho Tira a mão de mim Bora, bora, bora comigo Esse é o programa Arte TV Todo dia aqui pelo Youtube Facebook e Instagram Melhor da nossa cultura E do nosso ecoturismo Pro Brasil e o mundo Todos os dias Inscreva-se, compartilhe Ative o sininho Verão Arte TV, Thiaguinho No Macapá Verão Praça Jacibará O que é Es hive songs yeah O que é Quero economizar Vendo Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer No Santa Lúcia tem variedade Com o porto, preços baixos, você economiza de verdade Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Galera, eu tenho um piso que não é brincadeira Em matéria de facilidade e conforto ao comprar Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá Pode espalhar! É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar Domestilar, o que precisar a gente tem Domestilar, que é amor de verdade a gente tem também E fica ali no seu coração Felicidade é ter a amizade que a gente tem Domestilar, vai realizar o seu sonho também Ei, o número 1 em comprar sucatas em Macapá É o Sucatão do Preto, hein? Compra plásticos, ferros, alumínios, baterias, bombas queimadas, latinhas Litro de 51, cobre, metal E também tem pra vender churrasqueiras, hein? Sucatão do Preto e o Demar Maio 1040 Em frente ao mercantil, compre bem no MUCA Sucatão do Preto, vem! Aproveite o tempo vago da quarentena pra fazer aquele reparo Ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção, você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 9-9143-8942 e 9-9101-5005 Ligue, faça o seu orçamento e entregamos na sua casa A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos Pontuada construção, sua primeira opção em construção Rua Paraná e Padre Júlio Eu só gosto de comprar minhas frutas no Penha Hortifruti Porque tem de tudo, é mais barato e a qualidade é em primeiro lugar Além do atendimento diferencial, hein? Procurou, a gente procura, encontra mesmo Tá certo? É o mais completo da cidade Penha Hortifruti É desde 2005 que eu compro lá E é tudo, vem direto da natureza Uma beleza, uma qualidade impecável Seja frutas, verduras, legumes Ó, eu gostei do delivery, hein? O delivery faz a diferença É, às vezes a gente não tem como ir É veículo, é tempo Penha Hortifruti, rua Ildemar Maia, 3150, Buritizal Olha o Ducas Veículos aí, gente Aproveite essa grande oportunidade em comprar seu veículo novo ou semi-novo Na Ducas Veículos, hein? Aproveite Financiado até 60 vezes Nos cartões até 21 vezes E além de aceitar FGTS Aceitando também o seu carro, o seu veículo Na troca como parte do pagamento Vem pra cá Venha pra Ducas Veículos Elias e Levi com Pedro Américo no Laguinho Leopoldo Machado, esquina com 13 de setembro No trem 91485960 Ducas Veículos Desde 2022 Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo E venha para aço, corte, dobra do Amapá e paraferros Agora ficou muito mais rápido construir Temos os melhores preços Um ótimo atendimento E o melhor, rapidez e agilidade na entrega Com profissionais altamente capacitados Confeccionamos Com sertina, laje, alambrado Colunas, figas, sapatas Prontas de acordo com o seu projeto Sem desperdício de material e economia da mão de obra Agora chegou mais uma novidade Nossa máquina de confeccionar malha pop Venha e faça um orçamento sem compromisso Estamos em três endereços Avenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José 265 Próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias 627 Próxima à Escola Augusto dos Anjos Laguinho Casa do Bobinador Casa do Bobinador Peças e serviços Em bomba d'água Geradores Motores elétricos Ferramentas elétricas Em geral A vista tem desconto na hora Casa do Bobinador Avenida Ceará 592 Com Mato Grosso e Guanabara No Pacoval Abraça eu Ramiro Da Lua e Cleidson Informações 98146 4242 E 9183 4819 Aproveite na Pará Motores Motor Rabeta Caxima Completo A vista 800 reais Roçadeira Caxima A vista 700 reais Batedeira De açaí Inox Completo Com motor 1800 reais Além de material De calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até três vezes Sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé 373 Pepe do Socorro Paramotores Amiga do Ribeirinho Posto Gol É Ipiranga É qualidade É bom atendimento É tradição Que já vem De pai pra filho É Posto Gol Em Macapá É Posto Gol E em Santana É Posto Machado Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanha de preservação A mãe natureza Quando você precisar De um combustível De qualidade Bom preço Atendimento De procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto E tem no Pacoval também Ali na Avenida São Paulo Pensou em combustível De qualidade De qualidade Procedência Posto Gol Em Macapá Em Santana Supermercado de Santa Lúcia Domestilar Sempre no coração Sempre no coração da gente Tem Domestilar Em Macapá Em Santana E tem dentro do coração E tem dentro do coração E tem dentro do coração O dia não chega Toda manhã O banque é Diferente de toda mulher Ela é O drone bem aqui O drone Cule aqui Olha O pessoal tomando Uma geladinha Que ninguém é de ferro Tem que trazer Traz a cadeirinha Aliás O que mais o pessoal Vem e traz Entendeu São as cadeirinhas O cule aí Com as geladinhas E por aí vai Muita cadeira Muita gente Tá Também foi bom Os Moreira Vamos mostrar Os Moreira também Foi muito bom Os Moreira É prata da casa E muito bom Senhoras e senhores Diretamente Nas fichas técnicas Ele Mister Prateado Agora vai Agora vai Verão Arte TV Tem tanto sentido Que nem o dinheiro No mundo pode comprar Se não vocês são E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila Tando e você volta É tão definido E nem o dinheiro No mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu Sempre que eu te procuro Nossa Não tem tanto sentido Você sobe pra me trazer Só tem Não quero saber Se veio pra ficar Não tem tanto sentido Banda Para viver Você e eu Abora E você Vamos Pra onde tudo Pode acontecer Sim, inclusive Nada pode ser melhor do que a gente tudo Como é que é? Mil e dez mil horas de amor E o outro mundo é E aí? Dois amantes tá morando na perna da ar Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão do povo, bora, bora! Eu na lê, na peste linha Água de fogo, a terra de terra areia Água de fogo, a terra de mar Ó o baguadé, ó o baguadé Água de fogo, a terra de mar Água de fogo, a terra de mar Vamos agora pra virar de mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor Quem pode nos achar Bora, bebê Você e eu, amor, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer E tô vivendo na ver Nada pode ser melhor do que a gente tudo Tá lindo, tá lindo Mil e dez mil horas de amor E o fã é Dois amantes tá morando na perna da ar Ai, 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 ai Nada pode ser melhor a capa A capa Bora cantar, bora! Eu na areia, a carinha Água de fogo, a cervejinha Eu na areia, a voz de fogo Beira no mar O baguadé, o baguadé Eu na areia, a carinha Água de fogo, a cervejinha Tardezinha É o mar A capa A capa Vida tomando gelo Levanta o copo Cantar sua risa Vida, levanta a mão Saúde, meu povo Saúde Que Deus abençoe a sua vida demais Que alguém continue recebendo todo mundo Desse jeito que vocês recebem hoje Que a gente possa se encontrar Sempre, sempre, sempre Aguante, meu irmão Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar Joga, joga Pode balançar Cada um de vocês Cada energia chega aqui Todo mundo Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga Que dia histórico Que dia Que momento Durante nove anos Eu fiz parte de um dos maiores grupos de pagode do Brasil A música lembra muito essa época da minha vida O dia não chega toda Amanhã Completa Do básico ao extraordinário É a ponto das festas, hein? É, desde 2018 Com o melhor Balões, topo de bolo Caixinhas personalizadas Caixas de luxos Embalagens para presentes Fantasias Acessórios em geral De tudo tem Para a sua festa e seus sonhos Ficar impecável É a ponto das festas Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro 98121 7374 Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo E venha para aço, corte, dobra do Amapá e paraferros Agora ficou muito mais rápido construir Temos os melhores preços Um ótimo atendimento E o melhor Rapidez e agilidade na entrega Com profissionais altamente capacitados Confeccionamos Com sertina Laje Alambrado Colunas Vigas Sapatas Prontas de acordo com o seu projeto Sem desperdício de material E economia da mão de obra Agora chegou mais uma novidade Nossa máquina de confeccionar malha pop Venha e faça um orçamento sem compromisso Estamos em três endereços Avenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José 265 Próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias 627 Próxima à Escola Augusto dos Anjos Laguinho Carne de boi com qualidade e bom preço É no frigo barbalho, sim Qualidade e preço É o nosso diferencial Frigo barbalho Carnes para cozidão Churrasco Assado de panela Bife Carne de sol E muito mais Vem que tem tudo que é bom Aberto de domingo a domingo A partir das sete da manhã É, aceitando cartões e pix Leopoldo Machado 3536 Berol Rua Mato Grosso Cuperambuco No Pacoval Frigo barbalho 98135 6577 Qualidade e bom preço É aqui A camisa 10 da moda É a Estilo Esportes Aqui tem a camisa do time do seu coração, hein A sua família todinha na torcida Moda esportiva Além de moda tradicional Calça jeans Bermudas Shortes Blusas Moda íntima E um super paredão de 20 Qualquer peça A 20 reais No atacado E no avarejo Estilo Esportes Dos cartões até seis vezes sem juros, hein? Avenida Cândido Mendes Com Guaracin Nunes Centro Estilo Esporte 9125 4892 E o melhor lugar para almoçar em Macapá É o tempero de casa Eu descobri sem querer E só almoço lá Desde 2020 Inresistível Tem assado de panela Costela guisada Frango de forno Peixe frito Filé de dourada Bife acebolada E pratos a partir de 12 reais Muito bom, né? Delivery de segunda a sábado Aceita cartões e pix Tá certo? Fica ali na rua José Serafim 134 Ao lado do varejão do japonês No Laguinho Telefone é o 981-23-7168 Muito bom É o restaurante tempero de casa Então de parabéns Comercial Lima De cara nova E o bom atendimento de sempre, hein? Mais amplo Climatizado De tudo um pouco Em gêneros alimentícios Bebidas Água mineral Descartáveis Utensílios do lar Armarinho E muito mais Comercial Lima Para facilitar Aceitando cartões e pix Rua São Paulo 340 Pacoval Aberto todos os dias, hein? Comercial Lima Qualidade menor preço Precisando de madeiras brutas Aparelhadas Beneficiadas Com qualidade Com qualidade Bom preço Atendimento Aceita cartões Aceita pix É a madeireira JP Ali no canal das pedrinhas, é? Tradição de mais de 30 anos no mercado, hein? Bom de preço Atendimento E qualidade em madeiras Vai lá Tá certo? Madeireira JP Bom dia Atendimento É tradição Que já vem de pai pra filho É Posto Gol Em Macapá É Posto Gol E em Santana É Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanha de preservação A Mãe Natureza Quando você precisar de um combustível De qualidade Bom preço Atendimento E de procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto? E tem no Pacoval também Ali na Avenida São Paulo Pensou em combustível de qualidade Procedência Posto Gol Em Macapá E Posto Machado Em Santana Praça de Assiparata É aproximadamente uns 3 quilômetros de praça Agradecemos aos supermercados Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver No nosso jeito de viver Domestilar sempre no coração da gente E penhortifruti Melhor qualidade e menor preço Em frutas, verduras e legumes Penhortifruti Obrigado Ali na Ildemar Maia No Buritizão Também agradecemos A Casa do Carimbo Tudo que você precisar Com qualidade Com preço Tudo Penha Casa do Carimbo tem A número 1 A melhor A mais completa É a Casa do Carimbo Entendeu? E você pode ligar também pelo WhatsApp A Casa dos Carimbos É o 9912 Conferida Como é que está lá O lugar A praça já se barata Já preparada Ou não Para o show do Tiaguinho No Macapá Verão Vamos acompanhar Esse momento do making of Do prefeito E a primeira dama de Macapá A partir de agora Na Arte TV Vamos lá Nós estamos Para o Amapá Para o Brasil E para o mundo Com o melhor Da nossa cultura E do nosso ecoturismo A partir de agora Pode ser? Dá o play aí Irmãozinho Olá pessoal Bom dia Hoje tem Tiaguinho Isso aí pessoal Nós estamos saindo Para treinar agora Sábado começou cedo Acordamos bem cedo Já achando que já era Para ir para a praça Mas não Nós vamos treinar Primeiro Marcar nosso lugar E hoje pessoal Deixar claro Para todos vocês Que a programação Começa a partir Das 16 horas E o Tiaguinho Ele entra Na boca da noite Não é assim de tardezinha Na boca da noite 18 horas E vai tocar Cantar Até 8 e meia da noite Vai ser um sucesso Todos os caminhos Hoje De Macapá Chegam lá na Arena Beiradão Não é isso meu amor? É isso mesmo Nós estaremos aguardando Por todos vocês lá É isso aí Bora viver a cidade Bora E também teve A entrevista Com eles Nos bastidores Do Macapá Verão É Vamos assistir Tá Excelente Vai daí Que eu vou daqui Vamos lá Vamos assistir Olá pessoal A gente está aqui hoje Com o nosso artista Da noite Tiaguinho Que volta ao meio Do mundo E eu quero saber Qual é a sensação De trazer a tardezinha Para cantar as imagens Do maior rio do mundo Como é que está esse coração? Ô Mônica Estou muito feliz Em poder vir aqui Depois de muito tempo Que eu não vim aqui Em Macapá Mas estou muito feliz Em poder trazer Esse show novo Inclusive Que é um show Baseado no meu 22º álbum Muito importante Estar numa festa Como essa Que é o Macapá Verão E não tem nada Mais legal Para um artista Que pisar numa cidade Num momento assim Em que a cidade Está esperando tanto Então que seja Uma festa muito legal Uma festa feliz Leve Para todo mundo Que a gente possa se divertir Com certeza É emocionante Eu vi todo mundo Cantar suas músicas Me fala uma Que foi muito especial Para vocês Ah isso É muito difícil De responder São 22 anos De música Mas falando Do show de hoje Eu acho que Em busca da minha sorte É uma música Bem especial Que fala bastante Do que Aí no palco Momento Tiaguinho Acompanhando pelo verão Arte TV Esses melhores momentos Agradecendo a prefeitura De Macapá E também Teve Diante do trono Na praça Jaci Barata Que levou Um grande público Também Para a maior praça Do estado Do Amapá A Jaci Barata De frente Para o majestoso Rio Amazonas Vamos acompanhar Um pouquinho Um trechinho Agradecendo aí A prefeitura De Macapá Um novo tempo Uma nova era Prefeitura municipal De Macapá Melhor para todos Melhor para todo mundo Acompanha aí Verão Arte TV Ele derruba Ele nos protege Debaixo das suas asas Ele nos cobre E nos abraça Que amores É tão bom É tão bom fechar Meus olhos E contemplar Com minha fé Todas as suas palavras Tuas promessas Tuas promessas Para mim Deus fiel É tão bom Fechar meus olhos E contemplar Com minha fé Todas as suas palavras Tuas promessas Tuas promessas Para mim Deus fiel Só tu Deus Deus fiel Deus fiel Nas viagens que passou Quero economizar Vem no Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas Pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Comforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera Eu tenho um visto Que não é brincadeira Tem matéria De facilidade E conforto ao comprar Vou contar pra você Nesse verso Qual é a melhor loja Do Amapá Pode espalhar É Domestilar Tudo que eu preciso Tá num só lugar Domestilar O que precisar A gente tem Domestilar É amor de verdade A gente tem também O que cabe no seu coração Felicidade Ter amizade Que a gente tem Domestilar Vai realizar O seu sonho também Ei O número 1 em comprar Sucatas Em Macapá É o Sucatão do Preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender Churrasqueiras Sucatão do Preto E o Demar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do Preto Vem Aproveite o tempo vago Da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada Construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue Faça o seu orçamento E entregamos Na sua casa A pontuada Construção É especializada Em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos Com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada Construção Sua primeira opção Em construção Rua Paraná E Padre Júlio Ei Tudo de bom Pra você Em frutas Verduras Legumes Direto do Pomar Pra você Pra sua mesa Seu comércio Tem no Penha Hortifruti É O mais completo De Macapá Mais qualidade E menor preço Pra você No atacado E no avarejo Ah Quase me esqueci É delivery Também Penha Hortifruti De domingo A domingo Aberto Pra você E nos domingos Aberto até Uma da tarde E pra facilitar Aceita cartões E Pix E Pix Na hora que você For comprar frutas Verduras E legumes Passa no Penha No Penha Hortifruti Em Atacado Avarejo É delivery E aberto E aberto todos os dias Passe lá É bom de comprar Completa Do básico Ao extraordinário É a ponto Das festas Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas Personalizada Caixas de luxos Embalagens Para presentes Fantasias Acessórios Em geral De tudo tem Para sua festa E seus sonhos Ficar impecável É a ponto Das festas Na Antônio Coelho De Carvalho 251 Centro 981 21 7374 Ei Energia Solar No Amapá E no Pará É com a Infor Solar Há mais de Oito anos No mercado Com profissionais Capacitados Profissionais Técnicos E além de tudo Faz sim Orçamento Para você Sem compromisso No Amapá E no Pará Para você ter Na sua casa Para você ter No seu comércio Energia solar E parar De pagar Aquela conta Que chega Todos os meses Não é verdade? Vai lá Infor Solar 9155 7608 Nosso amigo Darlan Casa do Bobinador Peças e serviços Em bomba D'água Geradores Motores elétricos Ferramentas elétricas Em geral A vista tem desconto Na hora Casa do Bobinador Avenida Ceará 592 Com Mato Grosso Com Mato Grosso Guarabara No Pacoval Abraça Eu Ramiro Da Lua E Cleidson Informações 98146 4242 E 9183 4819 Aproveite na Pará Motores Motorrabeta Caxima Completo A vista 800 reais Roçadeira Caxima A vista 700 reais Batedeira De açaí Inox Completo Com motor 1800 reais Além de material De calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até 3 vezes Sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé 373 Tefé do Socorro Pará Motores Amiga do Ribeirinho Precisando de madeiras brutas Aparelhadas Beneficiadas Com qualidade Bom preço Atendimento Aceita cartões Aceita pix É a madeireira JP Ali no canal Das Pedrinhas É tradição De mais de 30 anos No mercado Bom de preço Atendimento E qualidade Em madeiras Vai lá Tá certo Madeireira JP O menor preço Da cidade Você encontra aqui Minibox magnata E magnata Da farinha Gêneros alimentícios Bebidas Refrigerante Água mineral Material escolar Utensílios do lar Rações para animais Bombonieri Descartáveis Isso Aceitando cartões E pix Com você De domingo A domingo Rua Rio Tefé 312 352 Igarapé Das Mulheres 91645593 Um lugar que eu gosto Muito bom mesmo É sopa É mungica Uma boa refeição De qualidade Tem lanches Todos os tipos De sanduíches Pizzas Diversos sabores Saborosos E de qualidade É a casa da sopa Casa da sopa E tem também O prato dela A la carte Lá Vai lá Lanches Sopas Caldas Mungicas Entendeu E tem também Vai lá A melhor da pizza Além de sucos Né É Regionais Vitaminas Entendeu Casa da sopa No coração Do Pacoval Tá Aceita o seu cartão E pix Aberto De domingo A domingo A partir das 7 da noite Casa da sopa Nosso amigo Irinei Você tá vendo o Verão Arte TV A você que tá nos assistindo aí pela internet Escreva-se, compartilhe, ative-se E curta esses melhores momentos Muito bom Olha a lua Olha o moral da lua Público realmente Muito bom Muito satisfatório Tá E é isso aí E diretamente da Praça Floriano Peixoto Vem aí Para o Macapá Verão Ele Os Moreiras O número um Do pagode do Amapá Os caras são feras São realmente Excelentes Vamos acompanhar Geral Vem no rei Ei 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 Isso é pagode dos moreiras É neguinho É tipo assim Vai vendo Toda noite Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vá Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será O que será Da minha vida Se não te amar Não provar Seus beijos Não dá Diga Por que você Partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltrataste Digo Vou falar Das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão Do coração Que tanto chorar Das pessoas que arrumam um jeito Não poderá De poder Te falar Que é pra você Que é você Pra toda a vida E te dizer Que não consegue Ficar Só querer Poder Te falar Eu amo você Quero você Aqui agora 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 Vem se apaixonar Vem com a gente O amor Escolheu Meu coração Pra viver Uma linda Paixão Não pensei Não Existe Algo tão forte Assim Que tomou Conta De mim O amor O amor me levou Onde eu nunca Pensei Que pudesse chegar Por caminhos Estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viver Viver Vive uma grande paixão Eu te amo Vem Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Vive uma grande paixão Eu te amo Meu amor Foi como um filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela Partiu sem razão A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui Chorando Pensando em você Que saudade Destino foi rebelde Levou você Levou você pra longe Onde você está Como você está Me escute Toda noite Fico aqui Pensando em nós Perdoe Se te machuquei Meu bem Não foi por mal Não sei se vai voltar A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui Me pego aqui Chorando Pensando em você Que saudade Destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou a nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim Baby A saudade Que me falou Ainda tenho Seu nome Em mim Também tenho Seu nome Em mim Escrito numa Tatuagem Tatuagem Ei Vai olhar pra mim Tô precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar O batom Na minha camisa Você deixou Na despedida E agora Vim dizer Que estou mentindo Que te enganei Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa Anoiteceu Por nossos Vírus Não vou Embora Fale Comigo Me escuta Foi chuva Forte Deixa eu Explicar Esperei Por muito Tempo Lá no Par E a chuva Não passava Não tinha O telefone Por perto Não deu Pra te ligar São amores Amiga Te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Ai como uma louca 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 Comentam que você Não dorme mais direito E tudo é por causa Daquele sujeito E só tem Meu amigo Que estou do seu lado Não chore mais Amiga Tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam Deixa de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda fantasia Isso e muito mais Porque tu não tá louca 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 Chega de chorar Ergue essa cabeça E deixe isso pra lá Quando passar o tempo Vai olhar pra trás E ver que estava louca 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 Prometa pra mim Que pelo menos tento Que vai se esforçar E ver se não invento Você vale muito mais Que essa história Saiba que tudo muda 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 Você vai esquecer Essa ideia boba Que te favorecia Que quando pensava Que talvez existisse Um amor verdadeiro Amiga Você só se enganava São amores Nas viagens que passou Por essas paixas Ferragens São Sebastião Desde 1998 Vendendo barato Todos os dias E ainda tem a conversa De pé de ouvido Condanado do Tião Hein É Avenida 1º de Maio 1110 Entre Manel Dox e Hamilton Silva Vem Carne de boi Com qualidade Bom preço É no frigo barbalho Sim Qualidade Preço É o nosso diferencial Frigo barbalho Carnes pra cozidão Churrasco Assado de panela Bife Carne de sol E muito mais Vem Que tem Tudo que é bom Aberto de domingo A domingo A partir das 7 da manhã É Aceitando cartões E pix Leopoldo Machado 3536 Desmeral Rua Mato Grosso Cuperambuco No Pacoval Frigo barbalho 98135 6577 Qualidade E bom preço É aqui Olha o comercial São Francisco Aí gente O preferido Da dona de casa Hein Gêneros alimentícios Descartáveis Bebidas Refrigerante Gelo Tudo Além de material De construção Brinquedos Presentes Sandálias Higiene do lar Frutas Verduras Legumes Tudo pra você Aproveitar Aceitando cartões E pix Comercial São Francisco Rua Ceará 1096 Esquina com Leopoldo Machado Pacoval 9105 2845 Aberto Todos os dias Fácil De chegar Melhor De comprar E de tudo Tem um só lugar Comercial São Francisco Ei O melhor lugar Pra almoçar Em Macapá É o tempero De casa Eu descobri Sem querer E só almoço Lá Desde 2020 Inresistível Tem assado De panela Costela guisada Frango De forno Peixe frito Filé de dourada Bife acebolada E pratos A partir de 12 reais Muito bom né Delivery De segunda a sábado Aceita Cartões E pix Tá certo Fica ali na rua José Serafim 134 Ao lado do varejão Do japonês No Laguinho Telefone É o 981 23 7168 Muito bom É o restaurante Tempero de casa Então de parabéns A camisa 10 Da moda É a estilo esporte A que tem a camisa Do time Do seu coração A sua família Todinha Na torcida Moda esportiva Além de moda Tradicional Calça jeans Bermudas Shorts Blusas Moda íntima E um super paredão De 20 Qualquer peça A 20 reais No atacado E no avarejo Estilo esporte Dos cartões Até seis vezes Sem juros Avenida Cândido Mendes Com Guaracim Nunes Centro Estilo esporte 9125 4892 Comercial Lima De cara nova E o bom Atendimento De sempre Mais amplo Climatizado De tudo um pouco Em gêneros alimentícios Bebidas Água mineral Descartáveis Utensílios Do lar Armarinho E muito mais Comercial Lima Para facilitar Aceitando cartões E pics Rua São Paulo 340 Pacoval Aberto Todos os dias Comercial Lima Qualidade Menor preço Uma das questões Que a gente frisa Muito É a questão De cuidar Da nossa Mãe natureza Plantando árvores Arborizando Na verdade E construindo Também pontos De sombra Como também Reflorestando Minha gente É isso E chamar a atenção Do governo federal Que poderia dar Uma ajuda De custo Para os povos Das florestas Para os povos Ribeirinhos Para aqueles Que moram Porque eles moram lá Cuidam Do seu lar Cuidam Do seu habitat Cuidam Da sua Mãe natureza Então Na preservação Cuidar Para que Cuide Pela preservação Para que Eles não deixam De existir As derrubadas De madeiras As queimadas As poluições Enfim Tá certo Isso daí É de suma importância A gente agradece muito Tá certo Quero falar Do penha hortifruti Frutas Verduras Legumes Direto do pomar Para a sua mesa Para o seu comércio Melhor qualidade Menor preço No penha hortifruti Que além de tudo É delivery É Aberto todos os dias E também nos domingos Lembrando que nos domingos É aberto até A uma da tarde Penha hortifruti Com melhor em frutas Verduras E legumes Ali na Ildemar Maia No Buritizal Direto do Curiaú É verão É sol É você É Afo Brasil Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Padroeiro São José Protetor da minha terra Hoje em oração Me pedir sua benção Me pedir sua benção Padroeiro São José Chega se encantar Chega se encantar Com as belezas naturais Temos o rio Amazonas É quem banha esse chão Aqui tem tanta riqueza Que é a nossa tradição Porque Tô de Bacabá Eu sou de Bacabá Eu sou Tucujú Tô no meio do mundo Eu moro no Curiáú Eu sou da ONU Tô de Bacabá Eu sou Tucujú Tô do meio do mundo Eu moro no Curiaú, tem batuque, marabai, cacueiro e candomblé Temo reza, temo zimba, só não dança quem não quer Mas tem batuque, marabai, cacueiro e candomblé Temo reza, temo zimba, só não dança quem não quer Porque sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú, eu sou da onde? Sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú Sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú, eu sou da onde? Sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú As belezas dessa terra são coisas tradicionais Pois quem chega se encanta com as belezas naturais Temos o rio Amazonas, é quem banha esse chão Aqui tem tanta riqueza que é a nossa tradição Porque sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú, eu sou da onde? Sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú Tem batuque, marabá, e chucá, poeira e candomblé Tem murreza, tem muzimba, só não dança quem não quer Mas tem batuque, marabá, e chucá, poeira e candomblé Tem murreza, tem muzimba, só não dança quem não quer Porque sou de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú, eu sou da onde? Tô de Macapá, eu sou do Cujú Tô no meio do mundo, eu moro no Curiaú Alô galera de Macapá, quem tá falando aqui é Beto Jamai, cadê o Tchan? Alô galera de Macapá, quem tá falando aqui é compadre, o Ocho do Grupo é o Tchan Tô passando aqui pra dizer que no dia 27 de julho Estaremos aí fazendo aquele showsaço pra vocês, hein? Tem um Macapá verão, e o Tchan do Brasil vai estar quebrando tudo com vocês Vai ser uma festa linda e vocês não podem perder Se você não for, sabe de nada, é uma festa da prefeitura Estamos chegando pra quebrar tudo daquele jeito Um grande beijo gente, alô Macapá, estamos chegando, saudades de vocês Swing do Tchan, vambora Uma cena curiosa em Macapá, na rampa do açaí Olha o que ele pescou minha gente Uma raia, o ferrão, claro que ele tirou Se não, ele não tava aí pra contar a história Não tinha essas imagens aí Não teria como Vamos ver Corajoso ele E a galera vai querer fazer uns retratos aí É o Lacerda aproveita aí e mostrar antes como ele pegou aí Olha aí como foi o lance, rapaz E dá muita raia nessa orla de Macapá Todo cuidado é pouco, hein? É o festival de verão de arraia Seja de verão, de inverno, elas estão lá, hein? Todo cuidado é pouco, hein? Fala pessoal, a gente tá aqui na comunidade do Inajá Que fica a pouco mais de 100 km da sede da capital Macapá A gente tá aqui no final de semana Local muito aprazível, muito tranquilo Tem uma área aqui no fundo Que é conhecido como Terreno do Seu Diquinho É um local onde as pessoas podem trazer a sua comida Pra passar o final de semana Podem também encomendar comida caseira Que é aqui feita pela esposa do Seu Diquinho A Dona Helena E um local que vale muito a pena você conhecer Aqui nos comentários Vou colocar o endereço direitinho pra você fazer uma visita E conhecer esse local Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Compre bem, compre Santa Lúcia Galera, eu tenho um riso que não é brincadeira Tem matéria de facilidade e conforto ao comprar Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá Pode espalhar É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar Domestilar, o que precisar a gente tem Domestilar, o que é amor de verdade a gente tem também Ficar ali no seu coração Felicidade, ter amizade que a gente tem Domestilar, realizar o seu sonho também Posto Gol é Ipiranga É qualidade, é bom atendimento É tradição que já vem de pai pra filho É Posto Gol em Macapá É Posto Gol E em Santana é Posto Machado Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanha de preservação A mãe natureza Quando você precisar de um combustível De qualidade Bom preço, atendimento De procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto E tem no Pacoval também Ali na Avenida São Paulo Pensou em combustível de qualidade Procedência Posto Gol em Macapá E Posto Machado em Santana Obrigado pela audiência Se beber não dirija Se dirigir não beba E também não dirija com sono E tão perigoso Quanto dirigir com sono É dirigir embriagado Amar a Deus sobre todas as coisas E Deus é fiel Vamos à missa Vamos ler a Bíblia Vamos agradecer a Deus pela vida Ao acordar Antes de dormir E ao acordar Agradecer De todo o coração É bom de vez em quando A gente conversar com Deus De peito aberto Não é verdade? Ajudem muito Sejamos sempre do bem Praticando o bem Fazendo o bem E do lado de Deus Tá certo? É por aí Esse é o caminho Tá certo? E veja nossas reportagens Por gentileza Inscreva-se Compartilhe Ative o sininho E até a próxima Muito obrigado Diretamente do Pará Apoar Arte TV E até a próxima